E aí rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas pode me chamar de Zezão E tô aqui de novo rapaziada, nosso amigo cabrito Que eu esqueci o teu nome, meu parceiro, o teu nome era... Tô abrindo a porra do meu vídeo aqui, rapaz Se tu ficar de sacanagem tu vai tomar também, porra Esse aqui é o nosso amigo Rodolfinho Filho da porra Agora vem, agora vem que tu vai ficar fodido, rapaz Tu vem arrumar carro comigo logo na hora que eu tô gravando meu vlog, porra Tô mostrando aqui pra rapaziada como que é a vida de um cabrito E vou mostrar como que é a violência de... Sai daqui também, sai daqui também, ô filha da porra Tá bom rapaziada, eu já mostrei pra vocês Antigamente como que é a vida de um cabrito Só que agora eu tô atualizado, rapaziada Agora eu tô 100% atualizado Nosso amigo Rodolfinho já tá calejado com a vida dele Nós viramos um grande cabrito E agora nós temos uma cidade Nós estamos dentro de uma cidade aqui, ó Coisa boba, coisa linda de papai do céu E eu vou mostrar pra vocês como que é a vida de um cabrito, rapaziada Como que é o preconceito que nós sofremos por ser cabritos Tá vendo? Já tá começando a jogar lixo na minha cara Já tá começando a jogar lixo em mim Porque sabe que a vida é dura E a vida do cabrito é melhor do que a sua Porque tu é um filho da puta, entende? Você é um filho da puta, eu sou desgraço E agora rapaziada, eu vivendo aqui numa cidadezinha Pacata, uma cidade pacata Porém uma cidade humilde que tem bastante pessoas Nós conseguimos fazer coisas novas Eu duvido que a gente consiga Dirigir um carro, porra Filha da puta, sai da frente porra, tá de chacanagem Vamos lá seguir nosso trabalho Porque depois que eu gravei aquele vídeo lá Como é ser cabrito Eu aprendi muitas coisas novas, aprendi a dirigir Esses aqui são meus amigos suínos Que caga pra caralho, puta que pariu Pisei na merda, olha aqui Fiquei todo fudido, mané Ai meu parceiro Mulher, limpa essa porra aqui agora Limpa a merda do... Lim... Tá achando que eu sou o quê? Tá achando que eu sou palhaço pra ficar batendo palma pra mim? Tá achando que eu sou palhaço nessa porra Pra ficar batendo palma pra mim, rapá? Tá me vendo com cara de palhaço? Tu, tá me vendo com cara de palhaço, porra? Ainda dá pra lamber? Ainda dá pra lamber? Meu parceiro, tranquilidade aí Tá cavando o nada, tá fingindo que tá trabalhando Essa daí é a rapaziada que é onde eu moro Rapaziada não trabalha É só finge que trabalha pra poder ganhar o dinheiro do governo, tá vendo? Filha da p*** O que tu quer meu parceiro? Quer conversar comigo, tu? Sabe dançar? Sabe dançar? Dança pra mim, dança pra mim então Vai Eu vou pegar tamara, eu vou pegar tamara Eu vou pegar tamara e vou embora filha da p*** Aqui é o que eu aprendi no Rio de Janeiro, porra Tá de sacanagem, otário Vai lá o playboy filha da p*** Tá dando mole com a p*** da maleta cheio de dinheiro aí, porra Que sacanagem, porra Desempregado, o cara dando mole com a maleta, porra Vamos embora daqui, f*** Tá com medo filho da p***, tá com medo? Deixa eu ver o que que tem nessa maleta aqui agora Porque tá de sacanagem Acabei de arrumar a maletinha do otário ali, porra Como que abre? Como que abre essa p***? Olha parceiro, toma tua maleta aqui de volta aqui ó Desculpa, peço perdão, pode pegar pra tu, pode pegar pra tu Pode ficar pra você, desculpa tá? Não queria te roubar Vai tomando! Aí seu cana, aí seu cana Cana filha da p***, rapaz Me dá essa p*** desse carro agora Me dá essa p*** desse carro agora, super choque Pega bandido, pega bandido, bota bandido aqui dentro Boa meu parceiro, boa meu parceiro, bora lá bora lá Caralho, o mapa é grandão mané, tá? Pô, mas aí não tem porra nenhuma no mapa Tem mapa pra nada né, o mapa só sai pra porra nenhuma Ali é o shopping Filha da p***, calma aí meu parceiro, calma aí meu parceiro Para o carro, para o carro filha da p***, para o carro porra Para o carro rapaz, policial, policial Para o carro e sai do carro, sai do carro, sai do carro Bora, sai do carro madame Saia do carro madame, saia do carro madame Eu vou anotar a praca, eu vou anotar a praca Sai do carro porra, sai do carro agora, sai do carro agora Ai, filha da p*** Aí meu parceiro, tentei ser bonzinho com ela, tentei ser bonzinho Mas ela não quis parar o carro aí, tá vendo o que aconteceu, p***? Infelizmente mais uma vida perdida né, mais uma vida perdida Se fosse você, a gente metia o pé, acho que desse problema, beleza? Não vai, não meteu nas p***? A gente tem um cara ainda lá pra prender, p*** Vai lá, não meteu nas p*** Filha da p*** Caralho, mercadinho, maneiro Deixa eu pegar um negocinho aqui rapidinho aqui, devagarzinho Porque porra, eu não vou sair quebrando na loja, né? Pelo amor de Deus, vamo... Pô, é só pegar aqui um negocinho aqui, coisa boba Os modos, a gente é um cabrito, mas tem que mostrar também que a gente é educado, né? A gente nasceu com educação A gente não vai chegar desaralhando a porra da loja aqui, p*** Eu queria comprar essa mesa aqui de jantar aqui pra botar na minha casa, p*** Tu poderia me falar qual é o valor? Senhor, senhor, quero comprar ali, quero comprar ali, p*** P***, me ajuda aí Não, esse aqui não, quero aquele lá, aquele lá Me ajuda lá, moço P*** com essa porra do c***, rapaz Me ajuda, caralho P***, vou quebrar essa porra, vou quebrar essa porra aqui, rapaziadinha Me trataram mal, não me deram respeito o suficiente que eu pereço Isso daí, ó, é cabrofobia, p***, é cabrofobia, rapaziada Filhas da p***, vou quebrar essa porra, tô ligado, veio a polícia vir me parar, p*** Eu sou a polícia? Então como que a polícia vai me parar se eu sou a polícia? Ô filha da p***, se tu ficar andando aqui, velha Velha não é pra cá não, velha não é pra cá não Eu trato assim, se me trato com desrespeito, eu pego e quebro tudo, rapaziada Ih, tá bicicleta, bicicleta é p*** Não queria andar mesmo, não queria andar mesmo Isso é arte? Isso é arte, beleza Isso aqui, rapaziada, é propriamente arte, beleza? Pescando aí, né? Como que eu pesco? Como que eu pesco? Quer eu pescar também? Me ensina a pescar, me ensina a pescar Como é que eu pesco? Filho da p*** Ai, meu parceiro, faz aí, finge que tu tá na caixa, vai, finge que tu tá na caixa, vai, finge que tu tá na caixa, vai, finge Tá na caixa, tá na caixa, faz da caixa, faz da caixa Não, não, faz o que tu tá na caixa, que tu tá na caixa Tá bebendo água? Não, não, faz o da caixa, o da caixa, aquele que lá que tu fica preso na caixa Não, não quero ver o do Hulk não, caixa, caixa Pô, esse maluco é ruimzão, né, mané? Esteve de água FAZ O DA CAIXA, PORRA Ai, tô bonitinho, mané Tinha uma foto minha aí, tinha uma foto minha Na moral, cês são mano filha da p***, mano Só ministra tá mal, só ministra tá mal Só ministra tá mal Salve, rapaziada, eu quero te dizer, meu parceiro, que esse vídeo é patrocinado pela Blaze Como todo mundo já sabe, é a patrocinadora oficial aqui do canal Porém, já vou dizendo pra você que é para maiores de 18 anos aí, então se tu não é maior de 18, meu parceiro Fala Finalmente tem vários jogos pra tu jogar, meu parceiro, que tu pode jogar, meu parceiro No teu celular e no teu computador tranquilamente Eu posso até jogar com vocês aqui, eu vou jogar com vocês aqui o Crash Eu já tô com o milzinho aqui e eu vou meter milzão aqui na porta, meu parceiro, eu não quero nem saber A minha meta é tentar parar em 2x, porque no Crash tu tem que deixar o aviãozinho subir E tu tem que parar antes do aviãozinho explodir, meu parceiro Então bate aqui que a gente vai conseguir, meu parceiro Bora aqui ó, botei milhão, ó, toma, milhão Milhão, isso ó, sobe, sobe, parando em 2x, eu boto para parar, hein Parando em 2x, ó, mil e trezentos, mil e quatrocentos, mil e quinhentos Tu subia no 2x, 2x vai parar em 2x, meu parceiro, vai 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 Parei, 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 parei até um pouquinho mais, meu parceiro Comecei com milzinho, saí com dois cento e cinquenta Cento e cinquenta conta a mais só de bobeira E pra tu depositar na Blaze, tu pode depositar por Pix, meu parceiro, que é rapidória E com meu bônus Zezão, tu pode ganhar, meu parceiro, um bônus de até cinco mil reais Tá de sacanagem, né? Mas lembre-se que só usa o dinheiro que você tá sobrando, meu parceiro Não gasta todo o teu dinheiro, joga com responsabilidade e é só para a maioria de 18 anos, tamo junto, meu parceiro É nóis, rapaziada, agora fica com o vídeo aí, valeu Qual foi do ranguinho, qual foi do ranguinho? Aula de culinária? Quero, quero fazer, como que eu faço? Eu faço aula de culinária, preciso fazer alguma coisa, como que eu jogo? Como que eu brinco, cara? Vocês dão arte, aí eu peço lá, vou fazer alguma coisa de arte, aí não faz porra nenhuma Aguardar, aula de culinária, cadê minha aula? Cadê minha aula? Posso sentar aqui? Posso sentar aqui, moço? Se eu botar um negócio aqui, ó, botei um negócio aqui, ah, é isso mesmo, é isso mesmo Aí boto outro aqui, ó, aí boto outro aqui, ó, se liga, botei outro aqui, ó, aí agora boto outro aqui, ó, boto outro aqui Ó, vai dar certo, deu certo, deu certo, ó, consegui, consegui, consegui Fiz ali, ó, olha ali, rapaziada, a receita que o pai fez, olha ali, que coisa linda Ih, chega aí o chapéuzinho Caralho, rapaziada, acabei de me informar em Mestre Cuca, conhece o Cuca? Acabei de me informar, rapaziada, em Mestre Cuca, e tô aqui gravando meu vlog Como que eu tiro esse negócio aqui das... Ah, tirei Vai, me dá carinho, vai, me dá carinho, 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 vai, eu quero o amor, eu quero o amor da minha vida Vou te dar uma lambidinha, você gosta de lambidinha? Gosto de lambidinha? Filho da puta! Foi, rapaziada, da quebrada, tranquilidade, posso bater um basquetezinho com vocês? Posso bater um basquetezinho? Deixa eu pegar aqui, ó Caralho, moleque, me deixa em paz, ô filha da puta, me deixa em paz, ô diabo Meu bonezinho de gangster Peguei Agora eu tô da quebrada, meu papai Como? Vou pegar aqui, ó, e jogo Como que eu jogo? Ah, eu tenho que dar cabeçada, beleza Calma aí, o atafrog é o caralho, é cabrito o atafrog Tomei de campo, beleza Ó, se liga aí Que porra tu tá fazendo, cara? Tu é maluco? Tu é maluco? Tá vendo que essa porra aqui é uma quadra de basquete não, cara? Tu é maluca, tu é maluca, porra Sai daqui, ó, pega a visão, pega a visão E toma e vai Nem fudendo Caralho, eu quase consegui, meu parceiro, tu viu isso? Quero ver se tu consegue, quero ver se tu consegue, vai Vai logo, vai logo, porra E aí, meu parceiro, tranquilidade? Pô, tá aí em cima das caras, ia ser uma pena Se alguém do nada, assim, passasse Que que é isso aqui, mané? Caralho Nem fudendo que eu tô com vestirizão, mané Que isso, eu tô bonito Aí, moço, fala se eu tô bonito Fala se eu tô bonito Que que é isso? Que que é isso? Gostou? Gostou, amigão? Gostou? Ai, que que você ia fazer também? Filha da puta, filha da puta Eu nem te derrubei, cara Eu nem te derrubei o bagulho Eu ia, porra Tu viu como que eu fui bonzinho Eu poderia ter que me derrubar ali, mané? Você tava em cima das caras ali, porra Normalmente, se eu fosse uma pessoa alvada Eu teria te dado uma cabeçada E tu estaria fudido ali, mané? Eu só peguei e fiz uma dancinha pra você E você, porra Me dá um chute na cabeça, porra Fica na moral aí, porra Se liga no que o pai sabe fazer, porra Aprende, aprende, ó Ó, ó, ó Aí o pai fica de... Porra, que foi que tu fez? Tá vendo como que é complicado, rapaziada? A gente vai no estabelecimento A gente fala assim Porra, seria uma pena Se alguém te derrubasse da escada Ah, seria Aí tu como? Tu vai... Não derrubar da escada Aí tu fala assim Porra, achei um vestireiro de noiva Ou um vestireiro de noiva Porque eu acho bonito Senhora da frente, claro Senhora da frente O cara pega E me dá um chute na bolha, mané? Tu vê como que é a maldade das pessoas, cara? Tu vê como que é a maldade das pessoas E aí, rapaziada, com a idade? Se liga no que eu aprendi a fazer, porra Aqui, ó Ó, ó Comer capim What a frog do que, rapaz? Eu sou cabrita É, what a cabrita, caralho Tava musiquinha pra vocês Que tava musiquinha Ah, se amar Então, o maluque aí Mandei um Fortnite Ó, vamo rebolar Tá, vamo dar uma reboladinha Filhos da puta Os caras não gostam de reboladinha, porra Que isso, rapaziada Isso daí é preconceito, tá? Isso aí é preconceito Só porque eu rebolo minha bunda Vocês vão ficar falando agora Essas porra aí, ó Polícia, me ajuda aqui, ó Tá querendo me arruedar aqui, ó Tá querendo me arruedar aqui, os caras Eita Foi atropelado teu amigo ali, ó Foi atropelado teu amigo ali, ó Aqui, ó A bundinha Filha da puta Policial Tu quer trabalhar ou tá difícil, porra? Tá vendo que o filha da puta Tá me batendo ali, não, cara? Aqui, ó Tá me batendo aqui, policial Seu policial Seu policial Seu policial Ixi, tá chutando malucalite do nada Seu policial Tá chutando os outros aqui, seu policial Seu policial Seu policial Seu policial Ah, agora tu me bate, né? O filha da puta Filha da puta do carasco Vai ficar aqui comigo Os policial aqui são tudo filha da puta Os policial aqui também são tudo filha da puta Tudo preconceito hoje é igual, porra Sérios humanos são uma porra Tá gostou? Achou bonito? Achou bonito, né? Bonitinha Olha aqui pra tu Olha aqui pra tu Ah, vai tomar no cu Vai, vai tomar no cu Vai, filha da puta Namora, rapaziada Eu desisto Eu desisto dessa minha vida A vida de cabrito é uma vida dura Nunca a gente consegue Muito obrigado, cara Muito obrigado Você é a única pessoa no mundo Ai que eu posso ser bailarina Eu vou dançar com vocês Eu vou dançar com vocês Cara, se eu gostar bunda pra vocês Vocês vão ficar putas Vocês gostam de rebolados também, né? Ah, finalmente eu encontrei minha gente Porra Não, não, não Filha da puta Tchau 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 Tchau